Esse gás caro zero, esse gás caro zero, esse gás caro zero Se não tiver, esse gás caro zero Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo Se não tiver, esse gás caro zero Eu nunca vi na vaquejada um vaqueiro sem cavalo Se não tiver, esse gás caro zero Se não tiver, essa gás caro zero Vem, 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 vem Eu não caminando na caixada do Papel Senna E aí Legenda por Sônia Ruia